Em Matipó, um ex-marido e ex-esposa estão em litígio por conta de separação, sendo que ao ex-marido cumpria permanecer com a criança nos finais de semana. Entretanto, a ex-esposa não estava permitindo que isso acontecesse. O ex-marido foi até a escola para buscar o filho. A ex-esposa pediu para que o irmão dela pegasse a criança antes do ex-marido. Quando o ex-marido chegou, que no caso é a vítima da ocorrência, chegou à escola, viu que a criança lá não estava, e observou e viu que o carro que passava estava o tio e a criança e o filho dele. Ele foi à frente do carro para que parasse o carro, o carro reduziu a velocidade, e ele pedindo que o carro parasse, o autor que estava conduzindo o veículo acelerou para cima da vítima, atropelando-a. Ela foi ao solo, teve afundamento de crânio, foi levada com urgência para o hospital de Manhã Sul. O autor foi preso pela polícia militar, pelo crime de homicídio tentado, e conduzido à polícia civil para a tomada das demais providências. Música 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 Música